Oi pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês meu primeiro investimento no canal. Eu comprei uma GoPro. Não sei usar, vou ter que aprender, mas eu tava sentindo falta, né? Porque quando sai assim, eu só tô filmando sempre com o celular. E quando sai de carro, quando tá andando, o celular ele treme muito, balança muito. E a GoPro você consegue fazer filmes melhores, né? A qualidade é melhor. Mas vou ter que aprender a usar. E essa daqui, ó, a GoPro 9. Na verdade quem comprou foi o Newton, porque eu só falo assim, ah, eu preciso disso. Aí ele adora investigar, ver a qualidade, qual a melhor coisa, melhor forma de comprar, isso aqui. Aí ele vai lá, faz a pesquisa dele e compra. Eu não tenho muita paciência com essas coisas, eu gosto só de usar. Inclusive eu vou abrir. Vou mostrar pra vocês a câmera, vou ver. Mas depois eu vou entregar pra ele o manual. E aí ele configura, faz tudo que tem que fazer. E só me entrega quando tiver tudo funcionando e me explica como é que funciona. Eu não tenho muita paciência e ele adora mexer nessas coisas. Mas olha, gente, a caixinha dela, como bonitinha. Essa GoPro, ela já é a prova d'água. Nossa, que pequetitica, olha. Bem pequena, né? É, não tem muito segredo, gente. Tem a bateria, cabinho pra carregar, o adaptador pra colocar no tripé, ó, pra colar na GoPro aqui, ó. Tem mais um parafusinho, que é o que prende no tripé. E a maquininha. Nossa, ela é muito pequenininha, muito bonitinha. E ela tem, ó. E ela tem atrás um visor. Você falou que abre assim, né? Que eu consigo. Ah, não? Não. Tem o visor na frente aqui, ó. Ah, tem o visor na frente e tem o visor atrás. Então você consegue fazer selfie também, assim, porque você consegue... Fazer o vlog, né? Posicionar a imagem direitinho. E é isso. Nós vamos ligar, carregar a bateria dela, tudo. E aí a gente volta filmando pra gente ver a diferença na qualidade da imagem do vídeo. Mas é isso. Newton, presente pra você. Esse, esse, ó. Esse. Tudo pra você agora, pra você brincar. E você me devolve quando tiver funcionando. Ah, é. Até já, gente. Daqui a pouco a gente continua com o vídeo com a câmera nova, hein? Vamos ver como é que vai ficar. É isso aí, pessoal. Voltei só pra encerrar o vídeo. Já tô filmando agora com a GoPro. É outro dia, não é o mesmo dia, tá? E só pra gente ver como é que ficou a qualidade desse vídeo, né? Com a GoPro, comparando com o que eu tava filmando no anterior com o celular. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um vídeo curtinho pra mostrar um novo investimento que eu fiz aqui pro canal. Então tá. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto